Amor De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar um dos mares Dar um tempo sem se ver Mas não se separar A saudade vem Quando o medo tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúmes de você Você me fez falta Você me fez falta Mas volta pra casa Mas volta pra casa Quer voar Quer voar Você me fez falta 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 É pra luchar É pra luchar Você me fez falta 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 Eu guardo essa paz Eu guardo essa paixão Amo em silênio No meu coração Amo em silêncio Amo.. Guardo essa paixão Guardo essa paixão No meu coração Guardo essa paixão No meu coração Vem a rocha comigo assim vai A rocha, a rocha Sonhei com você Será que a saudade me obrigou Pra gente se encontrar no sonho E outra vez lembrar do nosso amor Sonhei com você E deu pra sentir o seu calor Tão claro assim eu vi teu rosto E acho até que a gente se beijou Eu acordei sentindo dentro do meu coração Aquele aperto, sentimento forte de emoção Foi como se eu voltasse atrás da minha vida Que tempo bom Talvez você já tenha tido um sonho assim Que tenha machucado e fez também você lembrar de mim Você pensou no nosso amor Porque chegou ao fim Quando eu acordei no sonho E não te encontrei Me deu tanta saudade Eu te procurei sem pensar Como eu queria te ver E deve ser a face oculta Do seu coração Que ainda sabe que você Na verdade é a minha paixão Que eu não consigo esquecer Vamos embora Sonhei com você E deu pra sentir o seu calor Tão claro assim eu vi teu rosto E acho até que a gente se beijou Eu acordei sentindo dentro do meu coração Aquele aperto, sentimento forte de emoção Foi como se eu voltasse atrás da minha vida Que tempo bom Talvez você já tenha tido um sonho assim Que tenha machucado e fez também você lembrar de mim Você pensou no nosso amor Porque chegou ao fim Quando eu acordei no sonho Quando eu acordei no sonho E não te encontrei Me deu tanta saudade E eu te procurei sem pensar Como eu queria te ver Deve ser a face oculta Do teu coração Que ainda sabe que você Na verdade é a minha paixão Que eu não consigo esquecer Quando eu acordei no sonho Quando eu acordei no sonho E não te encontrei Me deu tanta saudade E eu te procurei sem pensar Como eu queria te ver E deve ser a face oculta Do teu coração Que ainda sabe que você Na verdade é a minha paixão Que eu não consigo esquecer Não consigo esquecer Seu rosto na TV Parece milagre Uma perfeição E os mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Em todos os lugares Eu vejo seu pôster Eu vejo seu pôster Na folha central Beijo tua boca Te falo bobagens Fixação Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone Seus olhos no meu quarto Preciso de uma chance De tocar em você Preciso de uma chance De tocar em você Feche Feche os olhos Feche os olhos Pra te ver Que você nem percebe Peço em formas de amor Ensaio show passional Eu vejo seu poste na folha central Beijo tua boca, te falo bobagens Fixação, seus olhos no retrato Fixação, minha assombração Fixação, fantasmas no meu quarto Fixação, I want to be alone Eu vejo seu poste na folha central Beijo tua boca, te falo bobagens Fixação, seus olhos no retrato Fixação, minha assombração Fixação, fantasmas no meu quarto Fixação, cada tarde Fixação É o senhor É o vivo É o mais gostoso Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Eu vou te procurar Aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Nelsinho Batidão na cesta Tanta coisa pra dizer E a gente nem se fava Nenhum toque Tudo vai ficando assim Num barzinho da esquina Quase a gente se esparra Nenhum toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo Pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Não posso me conter Tem um toque Tem um toque eu Querendo Dizer muito prazer Tem um toque eu Sonhando Sonhando com você Tem um toque eu Querendo Dizer muito prazer Tem um toque eu Sonhando 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 com você Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo Pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Não posso me conter Tem um toque eu Querendo Dizer muito prazer Tem um toque eu Querendo Sonhando Sonhando com você Tem um toque eu Querendo Dizer muito prazer Tem um toque eu Sonhando 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 com você Eu tenho Eu tenho duas rochas Eu tenho um toque eu Eu tenho uma Eu tenho uma Eu tenho uma Eu tenho uma Que você vai se dar Mal Mal Solidão Solidão Meu amor está voltando Daqui a pouco tá chegando Daqui a pouco tá chegando Daqui a pouco tá chegando Que Banda ologada E que eu não te quero aqui Que solidão Que nada Que nada Eu preciso V difference Que nada Eu preciso Que me ama Se afarrou em minha cama E levou até o céu Céu, céu A solidão é nada Você vem na hora errada Em que eu não te quero aqui Que solidão, que nada Eu preciso é ser amado Eu preciso é ser feliz Eu preciso é uma roça Solidão Ela disse que me ama Se afarrou em minha cama E levou até o céu Céu, céu A solidão é nada Você vem na hora errada Em que eu não te quero aqui Que solidão, que nada Eu preciso é ser amado Eu preciso é ser feliz A solidão é nada Você vem na hora errada Você vem na hora errada E a terra errada E a luna é a luz que brilha de mim Música 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 No lorare, no lorare, oh, ao chegar a ti, porque sei que tu estás junto a mi, E darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, oh, stand junto a mi. Junto a mim E aunque as pantalhas do céu caiga Não vou preocupar-me Porque sei que tu estás Junto a mim Não vou chorar-me Não vou chorar-me Porque sei que tu estás Junto a mim É dar-me, dar-me Esté para mim Oh, você Para mim Oh, você Esté para mim Esté para mim Dar-me, dar-me Esté para mim Oh, você Para mim Oh, você Junto a mim 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 Junto a mim